Seu menino sai de pão Dei garota, eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama que vão Quando o grave faz bum, bunda ela desce Bum, bunda ela desce Quando o grave faz bum, bunda ela desce Sua de pão, mule Música Ei, Douglas, vai tomar no seu cu, Douglas Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ok, ok, ok MC lá não leva merda, ei Ok, ok, ok Oi, eu piquei Desse jeitinho Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Fica toda molhadinha Quando o verão no rasate E com o mano fiote Ela quer fumar o beck e chate Senta pros traficat Fica pros traficat E com o mano no guta Ela quer fumar o beck e chate Ah, ah Foda né, foi difícil Foda né, foi difícil Tchau 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 Tchau